Beleza pessoal, sou amigo Billy Trilheiro, estou com uma corrente de comando aqui e eu preciso cortar ela, então estou aqui fabricando uma ferramentinha, é um parafuso com duas porcas e duas porcas da lado né, aí eu faço um detalhe nela lá para poder empurrar o elo da corrente e eu passo para vocês tá, uma ferramentinha simples só que eficaz está feito aqui pessoal, então desse lado aqui ó, eu fiz um furo de 3mm e desse lado aqui eu coloquei um pino na ponta, então vai apertar aqui ó, vai empurrar lá dentro do furo e vai tirar o elo da corrente, beleza, você apoia ele na, apoia ele aqui na morsa, põe a correntinha aqui ó, põe a correntinha aqui, ajusta ela ali, ajusta ela ali ó, e vai rosqueando até soltar, beleza, eu não vou fazer aqui porque essa corrente é nova, não tem necessidade, foi mais para ver a ferramenta, tá bom, não é invenção minha, os créditos vão lá para o CNMoto, canal CNMoto, se você puder dar uma força lá para o colega, ele ensina a fazer bastante ferramentas, eu vi essa aqui, eu falei, eu vou fazer o meu dia que eu precisar, vai dar certinho, tá, olha lá ó, você empurra, ele vai entrar lá no furinho ó, empurra o elinho e desemenda a corrente, tá, mas para que fazer isso? Às vezes a pessoa prepara o motor, não tem a corrente do tamanho exato, aí pega e faz esse procedimento, emenda ou tira gomo, né? E fica aí mais essa dica para vocês, um forte abraço, teu amigo Billy Trilheiro, canal Off Roya, fiquem todos com Deus!